1 Pedro capítulo 2 Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, 2 Pedro capítulo 3, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo, 3 Pedro capítulo 3, se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer, não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, em outro tempo, não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Música 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 Música